Semana passada eu me revoltei lá em casa Revoltadíssimo, eu tava puto, cara, puto Quem aqui é pai de menina? Levanta a mão Pai de menina Olha isso aqui, ó É brabo, né, cara? Quantos anos tem tua filha? 21 e a tua, mano? Você tem três meninas? Deus abençoe Você sabe que Deus Só dá a menina pra quem é otário, né? Tu sabe disso, né? A gente foi muito otário na vida Deus falou, olha as menininhas pra ele aqui, ó Nada contra ser pai de menina É maravilhoso, cara, ser pai de menina O problema é os amigos que você tem Que tem os amigos, esse de amigo meu, o Adriano Chegou pra mim e falou, é Nossa, a família lá em casa tá crescendo, né? O pessoal crescendo Sabe que eu tenho um molecão lá em casa, né, será? Todo cara Pai de moleque nojento Fala isso pra gente Que é pai de menina, né? É, meu molecão tá crescendo aí, ó Daqui a pouco ele vai estourar Tua filha Pra mim, cara Olha isso pra você, né? Pai, porra, isso dá um ódio Eu falo, tudo bem, mano Deixe que ele estoura minha filha Só que não esqueça que o mundo está mudando, querido Aí ele falou, como assim? Eu falei, mano, daqui a pouco Quem sabe um dia teu moleque, né? Tá crescendo Ele não pinta o cabelo de roxo Faz um tiktok Vai falar Vai fazer dancinha no tiktok Aí ele ficou puto Ele falou, tá falando que meu filho vai virar viado? Aí ele falou, se meu filho virar gay Eu vou amá-lo Eu falo, tudo bem E eu vou comê-lo Eu vou comê-lo E vou filmar pra você ver Olha aqui, o filho da puta Aqui, ó Vai comer todo E vai Isso, nojento Aqui, ó Vou mandar pro teu pai Porque a gente quer pai de menino É ciumento, caralho Minha filha Eu falei pra vocês Semana passada Ela não falou pra mim Eu peguei ela falando pra minha esposa Falou Eu tô namorando com Davi Davi Marca esse nome Davi Filha da puta Eu só ouvi a conversa Esperando a sair Chamei minha esposa Eu falei, que conversa é essa? Ela falou Ah, é Da escola dela Eu falei, da escola? Ok Sabe aquela cena do Bad Boys? Que o carinha vai pegar a filha lá Do cara pra sair Do Martin Lawrence E os dois são polícia Eu fiz parecido Liguei pro amigo meu Já contei umas piadas dele O careca quer polícia Ruim, o careca é ruim Eu falei, careca Faz um favor pra mim, mano Ele falou com ele Eu falei, cola aqui em casa Com a viatura Ele falou, tem suruba Eu falei, não, caralho É suruba, cara O careca é devassa Eu falei, não, caralho Cola aqui, velho Ele também é pai de menina Eu falei, vamos no colégio Moleque, nós do recreio E vamos pressionar esse filho da puta Deixar esse sireno ligado Eu sou fudido, mano Porra, minha menina tá louca E aí foi, eu e o careca Ele deixou a viatura na frente Do lado, de fora, assim, do colégio Da hora do recreio Eu chamei o moleque Eu falei, ei, moleque Ei, vem aqui Vem aqui, filha da puta Aí veio o moleque O que é que foi? Eu falei, te dou uma carteira de cigarro Quem é Davi? Ele falou, tio, eu não fumo Eu falei, você é viado Te dou cinquentão Quem é Davi? Aí cinquenta Ele falou, Davi Aquilo lourinho do canto Deixa pra mim Entrei No portão da escola Entrei Tava o Davi lá de boa Eu já fui com sangue nos olhos Sabe sangue nos olhos? Você vai, puta Eu peguei esse moleque Pela goela aqui Porra, eu não sou forte Mas eu levantei Sabe, com a era de pai Eu falei, seu Davi Aí ele Eu falei, cala a boca Não fala nada, seu bosta Tem uma mulher aqui Chamada Maria Laura Você vai ficar longe dela Seu nojento Seu puto Eu vou comer o cu da sua avó Você trabalha, seu bosta Você trabalha Você tem um carro Você tem plano de saúde Pra ficar perto da minha filha Seu merda Olha pra mim Seu bosta Você não vai encostar Esse pinto podre Perto da minha filha Sabe aquela bundinha Que você olha Eu passei talco Naquela Johnson & Johnson Filha da puta Quando eu era criança Eu limpava o cu Com saburro Mas pra minha filha Eu quero dar o melhor Você é um bosta Você tem doença venérea Você tem Como é que eu sei Um doente conhece o outro Seu filha da puta E ele chorando E eu soltei Depois que eu falei tudo isso Me expulsaram da creche E minha ex Depois disso Pediu pra rever a pensão Ela tem cinco anos Que eu não me impulsaram da creche E eu soltei E eu soltei E eu falo E eu soltei Eu soltei